Se você deixar o like em 3 segundos e comentar o nome do Uchiha Shisui, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Preparado, papai? Bora lá, galerinha! Então vamos lá em 3, 2, 1. Conseguiu? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido e cheio de Uchiha. Eu acho que eu vou comer essas frutas antes de jantar. Será que eu como? Banana, maçã, pera, cerejinha. Eu vou comer em 3, 2... Oi, filho! Oi, pai! Eu não ia comer essas frutas, não. Você vai dividir comigo, né? Pode comer, aham. Muito bem. 1 pra você, 2, 3, 4 pra mim. 3 pra você, 3, 4, 6, 7, 8, 9 pra mim. O quê? Tá, então eu não vou tirar pra comer fora hoje também. O quê? A gente ia comer fora? Ah, minha tia, agora já que você tá comendo fruta, você não quer comer com o seu grande pai. Tudo bem, então. A gente ia no Uchiha Kutiha Hanami? Aham. Nossa! Será que você não tem um templo pro seu pai? Tudo bem. Pelas barbas do primeiro Hokage Madara. O quê? O que foi? Seu xeringue tava bonitinho já, né? Você gostou do meu xeringue? É mangue que o xeringue é esse aqui, ó. É, mas você nunca me falou como você despertou o mangue, ó. Não, xingue o xeringue. Já aconteceu? Aham. Então, eu tava lá, né? Aham. Aí tinha o meu melhor amigo, o pecinho, né? Um pecinho. Aquele pecinho donário que a gente compra, né? O na verdade, o peixe beta, né? Que a gente comprou lá naquela feira. Aham. E aí, um dia eu fui pra fora, aí voltei e ele tava de cabeça pra baixo. O peixe beta. Você despertou o mangue, xeringue? Aham. Não. É muito triste. É isso mesmo. É o peixe beta. Tadinho dele. Eu gosto muito do pecinho beta. Mas pera, já que você tem o mangue, que eu poderia ser o eterno. Verdade, né? Você não é do mal. Eu não sou mesmo. Eu não consigo ser mal, né? É verdade. Se não é mal, e... E... Únicos que tiveram eterno aí, se deram mal. Muito mal, na verdade. É, e... Mal... Eu preciso achar uma maneira de mudar o clã, filho. É. A gente tem muitas coisas do clã que a gente tem que mudar, na verdade, né? É... O fugal que ele vai vir aqui mais tarde, não é pra você irritar ele, tá bom? Não é pra falar sobre que você quer mudar o clã? Não. Não é pra falar que eu quero usar um game zuxo dele pra dominar ele e fazer ele desistir de tudo. Olha, o filho dele, o nosso amigo Itachi, ele é, né? É, o Itachi é muito meu amigo. E o Sasuke é meu amigo também, bastante. É, o Sasuke? É. E você é mais forte que ele? É... Porque depois a gente vai... Que isso? O que? Esse negócio laranja. Que negócio laranja? Nada não. Tá, filho. Eu já venho. Eu vou fazer uma coisa aqui em cima, tá bom? Tá bom. Deixa eu arrumar o sofá. Eles devem demorar ainda pra chegar, talvez. E o Sasuke, calma, Sasuke. Calma, Sasuke. Não fica doendo na hora que eu pariu. Ah, quem é? É o Itachi. É o Itachi. É o Itachi. Ah, oi! Sasuke, Itachi e Fugaku. Olá, Trevor Oi, tudo bom com vocês? Cadê o seu pai? Eu tenho uma grande reunião sobre o clã T-Rex Ah, e vocês iam falar sobre o quê? Hum, sobre coisas importantes com o seu pai Ah, vocês finalmente vão aceitar o pessoal das outras vilas, então? Pera, como você sabe disso? É, é, nada não, nada não, nada não, nada Hum, escramurstra, ele te contou? Pai, é, é, tá rolando solto por aí essa notícia, não se preocupa Hum, ou você é um traidor do Clão Utirra? Eu não sou o traidor do Clão Utirra Tem certeza? Quem seria bobo o suficiente pra trair o Clão Utirra? Bom, não sei, quem sabe Meus filhos? Ninguém Oh, pra que brigar? Vamos ser de boa, a gente vai jantar hoje E esse Magenkio aí? O que que tem? Por causa do Peixe Beta Ah, tá, isso lá Bom motivo Hum, tudo bem O Peixe Beta, ele limpeu as cabeças pra baixo O nome dele era Marley Então, eu entrei dentro Vem cá, vem cá, vem cá Eu vou entrar Filho! Alguém quer que eu frite ovo? Não, 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 precisa fritar ovo não hoje, Sassi Filho, quando vocês vão ter que falar Que o Fugaku vai chegar, Fugaku? Eles já chegaram, já Ele disse que vai fazer uma reunião com você Olá, Shisui Preciso muito dos seus olhos É, meus olhos Quê? Nada, 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 nada Se ele me falou nada disso Nada Meu pai vai ter que fazer um genjutsu muito poderoso Pra controlar as pessoas Por que não tá as pessoas? Não vou Não vou É, pai, vamos rever isso aí Eu posso ajudar você com isso O que tal eu? Não, não sei o Magenkio, se não engano, é tão forte Mas, pera, você quer os olhos do meu pai pra isso? Eu quero que ele use os olhos dele Pra controlar as pessoas que vão chegar na vila Pra elas adorarem o Clout Ah, sério? Você quer fazer isso? Não é melhor as pessoas adorarem por si mesmo A gente ser bom com elas? Pai, mas é o melhor Eu sei que muita gente tem Tem medo do nosso clã Por causa do Sharingan Mas é o jeito E se alguém se libertar desse genjutsu? Pera, você tá rindo de novo? Ele é ligeiro, né? Ah, ninguém nunca desconfia aí Você tá rindo, Itachi? Eu tá rindo, Itachi Papai O que você acha sobre isso? Eu não vou emprestar meus olhos pra ninguém Vocês não tinham me contado isso Olha, vocês não brigam agora Olha, papai, você não pode brigar com ele Você não pode usar o Suzano O na casa dele Oh, pera Quer que eu use? Não, é pra usar o Suzano O Não, sem Suzano O Mas, não Senão, o Suzano O também E você? Para de brigar vocês dois Vocês não precisam de tudo Você brigar Eu sei o tio Olha, ainda bem que ninguém falou que o Trevor Tem o mesmo genjutsu que o meu, né? Não, fala E aí, Trevor, bora ser amigo Oi, Fugaku, tudo bom? Tudo Vamos ser brother? Porque você não quer me tornar em alto escalão da Vila da Folha, né? Não, não Vamos lá, Trevor Vou te tornar um Johnny com essa idade, vai Você, como já foi um Hokage antigamente, tem muita responsabilidade, né, Fugaku? Aham, vou te tornar um Johnny, vamos lá, vem, me segue, vem, vem, filho Eu não quero ser o novo Hokage, papai Eu também não Nem eu Espera, a moça tem quatro Mas eu vou ser o meu Hokage Você quer ser o Hokage? Que? Você quer ser o Hokagezinho? Que? Shagquinho É o Shagizinho, velho, né? Eu te juro Eu te juro Não é, Shag? Não é demais Você é cipolinho? Não Lá vai o Itatila Relaxa, volta aqui, irmãozinho Volta aqui, não se preocupa Volta aqui, irmãozinho Volta Fugaku tá onde? Ah, mas eu tava ele agora Tava o Fugaku Não, volta aqui, irmãozinho Não se preocupa Vou falar pra você Seu genjutsu não é tão forte nesse nível É, sal do Trevor, é Eu vou colocar genjutsu todo mundo Pra ninguém ficar com essas briguinhas mais É, boa ideia Filho, vamos colocar O genjutsu é eles dois Que tal a gente começar, então, agora? Vai Genjutsu Ô, filho, você é muito querido Eu gosto muito de você Você também, Sasuke Ah, papai Que legal Eu gosto também Vamos comprar um peixe raio beta? Ah, vamos pro Sasuke Vamos lá Funcionou mesmo Funcionou, viu? Seu genjutsu gostou? Você sabe que eles nunca vão descobrir, né? Eles nunca vão descobrir, é verdade Porque é um genjutsu tão poderoso Mas tão poderoso que me Vai comprar peixinho beta Ah, nem aí, né? Tchau, Shisui Tchau Depois vamos fazer uma festa Boazinha dos Zumaques Vamos, bora E o Seiju também São mó parça Funcionou, né, filho? Pera Eles vão chamar o Seiju Vamos pra vir pra cá Vão Você tem certeza que isso vai dar boa? Bom, se vai dar boa, eu não sei Mas que eles vão ver, eles vão Não vai ter o neto lá do Hashirama Lá vindo, não? Também? Não, não Não se preocupa com isso Tem certeza? Ah, confia Confia Confia, é? É Não, não Não